A CIDADE NO BRASIL É Cristo Jesus que vem nos buscar Neste momento então Veja o que acontecerá Coisas que nunca ouvi Aferar Estando dois numa cama Um será levado E o outro é deixado Só pilotos no espaço Deixando o avião Lá embaixo no mar Um navio sem direção Breve nós vamos ouvir O som da trombeta ecoar É Cristo Jesus que vem Nos buscar Neste momento então Veja o que acontecerá Coisas que nunca ouvi Aferar Estando dois no campo Um será levado E o outro é deixado Só Em todos os lugares Haverá Confusão Mãe procura Filho Irmão Procura Irmão Porém Porém daquele dia e hora Ninguém sabe Mas unicamente O Pai que está no céu Assim como o relâmpago Sai do oriente e se mostra Até o ocidente E assim será A vinda do Filho Do Homem Jesus O Pai que está no céu Se um dia o meu barquinho For levado Pelo vento que sopra Deixando o mar agitado Se um dia eu for Por alguém Convidado A deixar para trás No caminho Minha cruz Isto eu não Não, não faço Deixar a cruz para mim É negar a Jesus E eu tenho toda a certeza Que esta cruz Abriu para mim As portas do céu De Deus De Deus Aleluia Louva-nos Seja Deus Aleluia Louva-nos Seja Deus E aí Música Outro pastor saiu a procurar A ovelha que do aprisco se ausentou Muito longe, tão aflita, ele a encontrou Estava ferida, gemendo de frio e chorando de dor O bom pastor se compadeceu Por ver o estado da veia do rebanho seu Tomou em seus ombros e ao redinho voltou De alegria o pastor amado até chorou Oh meu amigo, assim podemos te comparar Como a ovelha que do aprisco se ausentou Mas Jesus Cristo, pastor amado, está te chamando Mesmo cansado e oprimido, ele quer salvar O bom pastor se compadeceu Por ver o estado da veia do rebanho seu Tomou em seus ombros e ao redinho voltou De alegria o pastor amado até chorou O bom pastor se compadeceu 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 Você não conhece o caminho E anda sozinho, sem ter direção Vive extremo, vovacando Sem paz e esperança em teu coração Aceite, Jesus, aceite, Jesus Porque só Ele te dará Consolação da tua vida Venha, Jesus, venha, Jesus Porque só Ele te dará Consolação Você Você não conhece o caminho E anda sozinho, sem ter direção Vives no mundo, vovacando Sem paz e esperança em teu coração Aceite, Jesus, aceite, Jesus Porque só Ele te dará Consolação Venha, Jesus Venha, Jesus Porque só Ele te dará Consolação Aceite, Jesus Aceite, Jesus Porque só Ele te dará Consolação Na tua vida Venha, Jesus Venha, Jesus Porque só Ele te dará Consolação Em Jerusalém Prenderam 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 Jesus O meu Salvador Cuspiram na face Com a força do braço O Chico, o pior Como sofreram Como sofreram O meu Redentor Foi sobre o madeiro Que crucificaram O meu Salvador E sobre seus pés Também suas mãos Também suas mãos Grandes escravos pregaram O meu Salvador Entre dois ladrões Ali o levantaram Foi feito assim Do meu Redentor Com o meu Redentor Mas após três dias De dentro do cúmulo Ele ressuscitou O seu lado esquerdo Soldado Romão Com a lança furou E o féu da amargura Na boca do mestre Ele colocou Como sofreram Como sofreram O meu Redentor O meu Redentor Foi sobre o madeiro Que crucificaram O meu Salvador Foi feito assim Do meu Redentor Do meu Redentor Foi feito assim Mas após três dias De dentro do cúmulo Ele foi feito assim Do meu Redentor Eu tenho Jesus Que é minha luz Que é minha luz Eu tenho uma alegria Felicidade No meu viver Eu tenho um amor Dentro do meu ser A felicidade No meu viver Eu tenho mil razões Para ser feliz Eu sou um cristão Meu Deus me chamou Se queres Meu amigo Não perca tempo Venha entregar O teu coração Hoje eu vivo feliz Na casa do Senhor Quero me dedicar Quero me dedicar Com todo amor Levarei minha cruz Como Cristo levou Agora Ele foi teu desejo Mas não reclamou Eu tenho mil razões Eu tenho mil razões Para ser feliz Eu sou um cristão Meu Deus me chamou Se queres Meu amigo Não perca tempo Venha entregar O teu coração Venha entregar Eu tenho mil razões Para ser feliz Eu sou um cristão Meu Deus me chamou Se queres Meu amigo Não perca tempo Estou seguindo Um caminho Estou seguindo Um caminho É vida, paz e luz Conserta sua vida e por ele quer brilhar Eu amo o santo, estou seguindo Ele é o único que dirige o meu destino Tem espinhos, não tem trevas, só tem luz Caminho glorioso e conduz ao sabedur Tenho a certeza de estar com o Senhor Neste caminho que Jesus nos preparou Neste caminho é vida, paz e luz Conserta sua vida e por ele quer brilhar Eu amo o santo, estou seguindo Ele é o único que dirige o meu destino Tem espinhos, não tem trevas, só tem luz Caminho glorioso e conduz ao sabedur Nada vai lhe impedir Nada vai lhe tirar O meu Senhor Ele é tudo pra mim Ele faz tudo por mim Eu sou feliz com ele Eu vou seguindo a Cristo E nada eu temerei Ele é meu amigo Ao céu vai lhe levar Eu vou seguindo a Cristo E nada eu temerei Ele é meu amigo Ao céu vai lhe levar Vem as lutas sem fim Vem as lutas sem fim O inimigo contra mim Provando a minha fé Cristo luta por mim Vem se a batalha pra mim Eu sou feliz com ele Eu vou seguindo a Cristo E nada eu temerei Ele é meu amigo Ao céu vai lhe levar Eu vou seguindo a Cristo E nada eu temerei Ele é meu amigo Ao céu vai lhe levar 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 De tantas coisas Que andei fazendo E me arrependo Errante andei Mas agora Eu descobri Que a verdade Está em ti Está em ti Meu Deus Meu Deus Tudo tu vê E nada, nada Pode ocultar De ti Hoje eu sei Hoje eu sei Que não há nada Tem coberto Aos olhos seus Meu Deus Mas de tudo Tu pensamos Que a ciência Prove de ti Meu Deus Tudo tu vê E nada, nada E nada, nada Pode ocultar De ti De ti De ti Te amo Te amo, te amo, Senhor Te amo Te amo, te amo, Senhor Te amo, te amo, Senhor Te amo, te amo, Senhor Eu vivo no mundo a sofrer Eu quero ir com o Pai descansar A vida no mundo a sofrer A vida no mundo é cruel Mas isto pra mim vai passar Te amo, te amo, te amo, Senhor Te amo, Senhor Te amo, Senhor Te amo, Senhor As lutas que passo é demais Que venho até mesmo morrer E venho até, mesmo, chorar Na minha longa jornada Me dá forças pra lutar Te amo, te amo Te amo, Senhor, te amo Jesus é o amigo real Que veio para nos salvar Tirou-me de um charco de lobo Por isso é que eu vivo a cantar Te amo, te amo Te amo, Senhor, te amo Te amo, te amo